São três da manhã, acabei de chegar na cabine, tenho prova daqui a quatro horas, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Arthur e a gente vai falar sobre o filme que dá início ao fim de, tecnicamente não é o fim, mas é o início e o começo do próximo, do fim de Jogos Vorários. A esperança parte. Após os eventos do segundo filme, Katyns acorda já no Distrito 13 sem saber direito o que está acontecendo, meio que perdido, o que está acontecendo comigo, onde estou, o que vai acontecer. Ela descobre que as ações dela do final do segundo filme e do primeiro acabaram meio que incitando a começar uma revolução contra a capital, contra todo aquele sistema de opressão pela qual os distritos passavam. E Katyns se vê jogada nesse contexto, onde ela tem que aceitar o papel como um símbolo da revolução, como o tordo, tentar abraçar o tordo, ao mesmo tempo que ela se vê extremamente confusa e complicada de aceitar realmente esse fardo, quando ela descobre que o Peter não foi resgatado e ela está na capital e o que ela fazer pode acabar refletindo na imagem de Peter, na segurança dele. E ao longo das duas horas do filme a gente acompanha esse jogo da Katyns tentando ser o tordo, sem conseguir, mas vendo que não tem muita escolha, ao mesmo tempo que ela não sabe direito o que fazer. E se no primeiro e no segundo filme eles apenas pincelavam essa história toda da guerra, que era mais questão do pão em circo e de jogar os jogos vorazes na cara do espectador, de fazer ele assistir por causa da ação de, oh meu Deus, são pessoas dentro de uma arena, elas têm que se matar para não sobreviver, esse terceiro ele vai totalmente no oposto. Porque se no primeiro e no segundo filme eles apenas pincelavam essa coisa de guerra, de imagem, de propaganda, no terceiro ele é basicamente isso, não é um filme de ação, não é um filme com várias sequências de ação nem nada. É mais um filme de suspense, um filme tenso, é um filme onde aborda bem mais a política do que realmente a ação. Então, calma, eu vou te convencer a ele assistir o filme porque o filme é muito bom. Porque o legal desse terceiro filme é justamente ele ir por esse lado, porque ele mostra até que ponto realmente a Katniss é uma heroína, até que ponto as ações do Distrito 13 são realmente válidas, se eles não estão usando os mesmos instrumentos que a capital usa, mas de uma maneira diferente. É um filme onde é constantemente usada a exploração da imagem das pessoas, de criar personagens, de criar histórias, que não necessariamente são realmente aquilo que todas as outras pessoas estão acompanhando pela televisão. É um filme com tons políticos bem explorados e que remetem bastante a nossa sociedade, que mostra que personagens, como eu já disse, são criados, são desenvolvidos, e você apenas compra e aceita aquilo que a TV está lhe dando. Isso é ótimo, já que o filme vai além dos jogos, que todo mundo está meio que esperando, que são jogos de guerra, de ficar assistindo as pessoas se matar. Necessariamente, não. A Esperança Pertil mostra que os jogos que existem, os jogos vorazes, não são jogos que a pessoa fica sentada assistindo e o outro se matar. Os jogos acontecem por trás dos panos, são jogos políticos, são jogos de manipulação de poder, onde nem necessariamente quem tem o destaque maior é o certo ou o errado. O extremismo é ruim para ambos os lados. E essa ação que não existe no filme é substituída por essa tensão, que deixa realmente o espectador tenso, se você não lê os livros, em saber o que vai acontecer, quais são as ações, quais são as consequências desses atos. E você consegue ficar as duas horas tranquilão, sentado, assistindo, porque é muito legal isso. E isso, boa parte, se dá graças a um elenco muito bom, que tem a Jennifer Lawrence, sendo a Katniss do jeito que ela já foi, mas agora é mais nessa dualidade, entre ela aceitar ou não realmente o papel de tordo, porque ela agora vê quais são as consequências de fato, para o fato dela aceitar ou não esse papel. Tem a Julianne Moore, que surge agora como a Presidente Coy, que é uma personagem muito boa, que mostra que independente da Katniss querer ou não, ela vai usar a imagem dela e o Philip Seymour Hoffman, que pena que se foi, porque esse é um elenco excelente no filme, como o personagem dele é muito bom, nas cenas em que aparece e tudo mais. Mais que o primeiro, e tecnicamente o segundo, que eram mais filmes de ação, com pitadas de política, essas coisas, o terceiro, Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1, é um filme de suspense e tenso e empolgante. A falta dessa sequência de ação, não complementa em nada o filme, porque o filme continua sendo ótimo nesse sentido, porque tem algumas poucas serenas de ação, que te deixam tenso no que acontece, já que é praticamente o tom do filme, mas por ele abraçar essa outra vertente, dos Jogos Vorazes, que mostra que os Jogos Vorazes, não são necessariamente apenas, jogos onde alguém tem que morrer, que também pode ser algo muito além disso, o espectador, faz o espectador ficar tenso, e pensar realmente além, não ficar só sentado acompanhando pão e circo, no caso que era o que, meio que fizeram o primeiro e o segundo filme, mostra que o espectador estava sendo tal qual, as pessoas dos outros distritos, que apenas acompanhavam, agora ele tem o poder de pensar, e refletir sobre aquilo, e decidir se aquilo é bom ou não para ele. E por mais que seja um filme, que é o começo de um fim, então tecnicamente ele não tem um filme, porque é a parte 1 e falta a parte 2, isso vai comprometendo um pouco, porque você quer saber como vai continuar, como acabar, e eu acho que dava para ir fazendo um filme só, a parte 1 não é um filme que fica sem final, tecnicamente, porque ela constrói um arco, tem um arco no primeiro filme, nessa primeira parte, que ele acaba se fechando no final dela, então tecnicamente tem um final, só não é o final que a gente quer. E é isso, e você já assistiu o filme? Deixe nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, vamos discutir, vamos analisar, vamos bater ideias, vamos ver se você gostou ou não gostou, e por que. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, vai ajudar sempre. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreva no canal aqui em cima, tem vídeo quase sempre aqui em cima e aqui embaixo, nunca sei onde está. E eu acredito que é isso. Falou e até mais.